Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Petrobras anunciou o corte de 2% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, passando para R$ 2,10 válidos para este sábado 20 de outubro. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel em R$ 2,36, conforme a tabela disponível no site da empresa. Em 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção complementar. clothes da semer de carinho.